E aí, tudo bem? Esse vídeo faz parte da minha MD-10 no Rainbow Six Seed. Se você quiser ver tudo, eu vou deixar uma playlist aqui no vídeo, na descrição, pra que você possa ver em que ranking vamos cair. Tem alguma sugestão? Manda aí nos comentários. E mais um avisa que todo dia, a partir das 11 horas da manhã, eu tô ao vivo na twitch.tv barra patife. O link tá aí também na descrição. E a essa hora eu devo estar ao vivo. Então cola lá, porque eu tô jogando com pessoas do chat. O pessoal tá fechando squad comigo pra jogar as rankings. Tá sendo bem legal. Então, links no topo da descrição, playlist e twitch.tv barra patife, onde eu tô ao vivo todos os dias, a partir das 11 da manhã. Agora fica com o vídeo que tá irado. Cara, não precisa banir Thunderbird, porque a Thunderbird ainda não... Ela não tá quebrada, né? Ela tá suave. O gadget dela é bom, mas... Não é um game changer, não. Proteja as bombas. É ela que vai estragar o joguinho. É. Bem equilibrado, porém. Tem que ver, né? Quando começar os caras... Eu tô me sentindo de jogar no TTS ainda, sabia? Tá meio com carente de TTS mesmo. Tá, eu entendo que tá mesmo. Mano, e se eu falar pra você que aconteceu o bagulho igual, que aconteceu com o cara lá, o mouse na... Morreu o mouse? O meu buraco não vira, mano. Vai ter que ficar aqui, ó. Vai ter que ficar aqui, ó. Paradinho. É sério. O jogo brigou, mano. O jogo tem que estremar. Tab, esc, alt, enter, nada. Anda pra trás. Vai não, vai. Não vou olhar pra trás. Não tem como virar, mano. Ele anda pra trás, ligado. Vai ficar cravado aqui na porta. É isso, a tua função é essa. Vou reiniciar o jogo logo, caralho. Mas eu não consigo mirar, mano. Não tem como mirar lá. Joga no hipfire. Hipfire. Cola na porta aí, fica no hipfire. Tira e põe o mouse do USB. Não tá controle ligado? Liga um controle aí, joga no controle, caralho. Nossa, eu tô com o controle ligado, né? Eu vou jogar no controle. Nossa senhora. No controle funcionou? Desliga o controle, então, burro. Desliga o controle que deve voltar. Tá jogando o controle? Desliga o controle, errando o controle. Não, voltou, voltou o mouse, voltou o mouse, voltou o mouse. Voltou, não, parou. Caralho, ele... Desliga o controle. Não, voltou. Eu desliguei. Você tá mexendo pra mim, você tá rebolando aqui pra mim. É que às vezes o mouse volta e não volta. Desliguei. Vou queimar. Fique carregando. Nossa, vai te jogar no controle. Fique no controle, pô. Pode ir. Deixa eu ver. Voltou o mouse. Parou. Quando eu mexo no teclado, para. Tem PC, já, ainda. Tem no PC. Como é que levanta? Ah, bolinha. Ah, me matou. Deve dar, deve dar, Hard. Puxou o corredor, me pegou numa só, né? Cagado do caralho. Tem quatro. Proteja o mal. Tomei de onde? Não sei de onde eu tomei. Tomei lá da fonte, 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 fonte. Ele tá jogando no controle, que é aflição. Meu Deus. Ah, não. Não, 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 tem um. Tava lá, tava lá dentro, tava lá dentro, esse outro. Ah, tem dois ainda. Caralho, que merda. Cadê esse cara, tio? Caralho, que ódio, velho. Ah, mano, que ódio, velho. Caralho, o Felipe do Mato tá fazendo, pegando essa aqui no controle, foi bom demais, velho. Você já valeu o jogo, já, caralho. O HS indo no caralho. Esbalaço, mano. Pior que pra mim, o cara já tinha passado. Eu achei que tu tinha matado alguém que tava atrás dele. Não, é teu, cara. Pior que tipo, o meu controle não é original da Xbox, velho. Aí o... O meu analógico não é muito estranho, mano. É muito estranho, mano. Só volta, bebê, só volta. Tô tentando voltar, conectar, que esse jogo me permiti. Pati, foi ok, esse comentário foi bom, hein. Sou da época em que o povo dizia que você e o Drizzt estragou o Rainbow. Sou muito seu fã. Manda salve. É pra Volkswagen, é nóis. É, salve é pra ganhar. Melhor que o Bunny Frost não pegou. Foi bom, foi bom. Gostei, gostei. Sou da época em que os caras falavam que você estragava. Sou seu fã. Ah, agora o choque não destrói, meu Deus. Nossa, inclusive ia ajudar pra combar o choque com o meu bagulho, né. Porque em teoria meu bagulho vai puxar as granadas pro choque e as granadas vão explodir. Com a Mai, o Magnete. Alguém roubou um drone aí, hein. Quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Ativar nossas bombas. FIZER! B-FIZER! Ai, que que ele fala? É ela. A P-FIZER! A P-FIZER! Foi igual a B-FIZER! Tá pissada? Vai responder não? P-FIZER! E abrindo em baixo, abrindo em baixo. Ai, tomou um tiro. Só roubou. Ah, nem fudendo, velho. Vai desistir desse jogo, mano. Cadê o drone é a Twitch na frente aqui, ó. Quebrou o choque. Tem no ping. Cadê o drone é a Twitch de novo na porta, na porta. Vai entrar na porta agora. Não pinga, não pinga. Ah, e tem um PC. Ele varou? P-P-P-P, vai entrar, vai entrar. Entrou. Mais um. Tinha a câmera da mira, lá. Tinha a câmera PC, hein, abrindo. Que? Tinha a câmera PC. Ah, mas... Aí, tá rotacionando as câmeras, não. Deu tempo, velho. Tome mais um porfão aí. Eu contei, eu fui 11º. É, mano, o maluco não para e não me respeita, não. Ah, só que falta mesmo. Beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos começar, vamos. É uma pisada. Tem... Foi num pixel de soco que a porta tava tapando. Compre duas coxinhas e ganhe um soco. Resgate suas forças e se sinta bem. Não, não é só da própria loucura. E as bombas protegidas. Vai, senhor. Tá, enfim. Tem os miltos por causa da tweetinha. Aquele miltos gostoso. Joga o choque aqui, ô, Felipe. Vamos testar se tá quebrando. Não, tá. Tá, tá, tá. Ai, ai. Acharam o bomba, acharam o bomba, hein. Acharam o bobo. Nossa, que legal. Boa é que vem uma cara, ele já quebrou 8 guelichs juntos. 10 segundos. Mas é, só pra evitar o acidente. Agora, eu faço o meu choque aqui, eu não faço. Ou mais 5 segundos. Nova gravação, Orquim. Suf, o camarão. O barco do tamanho. Ativada. Gemmer ativado. Revolta o carregador. Fica aqui na janela. Quebrou um drone de choque. Morri. Tá a porta. Ah, pixel de soco de novo, mano. Porta? É, na porta do PC. Tá no pixel de soco. Pixel de soco, hard. Acabei de olhar a câmera lá e não tava. Tá no pixel de soco agora. Boa, pegou. E na fonte aqui, guys. Comigo. Na fonte, na janela. Tem dois, dois, dois. Dois, dois avançando. O Ace vai dar na cara na porta. Ficado. Peguei o Ace, mas ele tá ali. Tem mais esse aqui. Na janela também, o hard. Na janela também. Alguém entrou na minha luz na esquerda. Ai, devei. Devei o do fonte. Dentro do bomb, meu irmão. Dentro do bomb. Dentro do bomb. Caralho, que tem que descer. Meu amigo. Opa, eu tive só olhando essa treta aí toda. Só. É, Felipe. Eu mantive a calma. Essa aí não era minha, não. Ele falou assim na mão, velho. Vamos ver até onde vai. Cada um com seus problemas, irmão. Ai, ai. Vocês ainda tem contato com o ratão? Mano, desde que ele se mudou pra Babilônia, a gente perdeu o contato dele. Mas, de vez em quando, ele manda umas cartas. É, desde que ele tirou a máscara, ele não foi mais o mesmo. Ah, não foi, né, mano. Aí ele viu que não dava pra ir. Tem que ver se foi no mercado. As pessoas começaram a assediar ele, pedir foto, não sei o que. Aí ele desistiu. Foi mais o papelão, né. Aí a gente nunca mais falou com ele, não. Desde que ele tirou a máscara, a gente... Tá evitando contato, né. É, o Douglas é muito cometido. Aí, de vez em quando, ele manda uma carta e tal. Mas, tipo assim, não é uma carta pro Dris. É uma carta direcionada a todos. Não é uma carta... Ah, é uma carta direcionada a todos. E aí a gente, tipo, se reúne numa sala e com... E lê a carta dele na beira da fogueira. Somente com iluminação, isso. Fica em volta. Somente com iluminação... Passando o marcho mesmo. Fogo. Só fogo pode ter nessa sala. É sempre um evento quando chega a carta nova dele. É muito legal. É, legal, legal. É a volta do PC, velho. Uma vezinha por trimestre, aí a gente se reúne pra ler a carta trimestral do rato. 10 segundos pra inserção. Não é a mesma coisa que era antigamente e tal, mas cada um... 5 segundos pra inserção. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Até agora eu só quero saber de coxinha, mano. Salva. Só as lojas de coxinha, só. Ah, vamos jogar Minecraft? Vamos, então pra ele entender coxinha. O drone foi ativado. Vou dronar a câmera naval aqui no PC, segura aí. Tá aqui a câmera dela. Não pinguem. Feita não. Deixe meu drone na rotação ali. Como é que tá na frente aí? Pronta pra lança! Merde. Tirei o choque. Botou outro. Botou outro choque. Ah, tem SDA. Foi. Tem um escudo aqui. Eu vou tentar pegar essa cara no escudo. Tem SDA. Ai! Ele rujou aqui, velho! Rujou na porta. Boa, era esse aí mesmo. Pera que tem alguém, né? Ah, mano, eu atirei em cima aqui. Caralho, o Kaid. Por isso que não matou? O Kaid tava com duas barras de vida, mano. O Kaid tava lá na amorexinha. Mano, o Kaid tava com duas barras de vida, velho. Mano... Eu acertei um tiro no peito dele de cara e não deitou. Ainda que o Kaid tava a vidinha dele azul. Por cima da vida normal. Aí eu atirei e ele tava com duas barrinhas ainda. Completa. Caralho, mano. Que sada! Não tem problema. O Kaid veio pegando o vidro da... Mano, eu não sei como, velho. Da do Bird e do Doc. Ele tava com a barra zoa até o máximo, velho. Como, mano? Doc? Não tinha Doc? Não sei, mano. Só tinha a mina lá. Filha da puta. O cara fez lá dar um grito dentro do bombi. Me rila por completo que eu vou ruxar. E foi, mano. Tá lendo. Vai, caralho. P-Pfizer. P-Pfizer. Chega pro Doc me dar uma dose de P-Pfizer. Pô, vamos combinar que esse meme a gente não vai estragar tão rápido. Ah, mas não tem como estragar, sabe por que não tem que estragar? É... Porque, maluco, é... Tipo, ninguém consegue imitar igual o maluco, tá ligado? Qualquer pessoa que imita, aí cê fala, tipo... Puta, ó o cara estragando o meme. Aí cê olha o vídeo maluco e fala, ah, caralho, mano. É bom. Foda-se. Não conseguir estragar. Então tá safe. Tem como não. Vai querer ou não vai, via... Agora, o que pode ser overused é o responde puta. Responde puta eu acho que a gente tem que usar em todos os momentos da nossa vida. Vai responder não puta. Tenho, tenho figurinha. Tenho quatro figurinhas já. Cinco. Vai ler a localização da bomba e desative-a. A gente fica pausando os vídeos fazendo a figurinha. Não, eu recebo. Tem contato da figurinha. Meus contato não tem uma figurinha boa, velho. Claro. Só tem, mano. Meus contatos só tem figurinha ruim. Eu não tenho um brodo pra quem. Não, mano, pode afinar. Porque vai se arrepender. Poderia desligar aquele chororô aí de gão. Rouba a minha figurinha, não sei o que, mas, mano. Mas, mano, eu só uso a figurinha dele. Nem leva a sério. Mano, descansa. Não vejo ninguém. Tem um cara avançado no servidor ali, hein. Odeia a figurinha que eu roubei. Não vejo ninguém. Ah, então. Não fica rápido aí, não. Que eu abri aqui, não abri a parede aqui embaixo. O que é que parou? O que ele tá marcando rotação da varanda nova ali. Tirei um choque. Eles, ficou um deles embaixo, da última? Não, né? Botou choque já de novo. Nessa tem, nessa tem. Eu deixei um cara meado no servidor aí, Pati. Tá com choque, Dress. A linha da mira. Passou pra moreta. Peguei o servidor. Matei o servidor. Tá na mureta, tem. Tem mais, não. Olha, olha. O bomb. Segurei, hard. Segurei, hard. Ai, tô tomando. A linha da mira, a linha da mira. Tá, abriu. Olha, mureta e sanduíche. Mureta não. Sanduíche e bomb. Ai. Abriu o servidor da mira, hard. Abriu lá na bomba. Ah, mano. Tá na fonte, velho. Tá no bomb. Não, não. A hora que eu passei a carro, tava na fonte. O maluco que me matou, tava na fonte. Segura. Ele me matou na fonte. Ele pode estar na tua esquerda, num cantinho aí. O defuso tá onde? Rodrigo, pega a minha câmera aqui. Pega o meu Argus. Ah, nem fudendo. Ele vai ficar na fonte lá, mano. Vai pro outro lado. Ele vai ficar lá. Eu tenho o drone. Eu tenho o drone. Eu tenho o drone, segura. Achei. Tá lá, tá atrás da mira na fonte. Tá, tá lá. Tá na impressora. Tá na vida full, hein, manguais. Tá vida full. Foi pro corredor. Tô no corredor do PC. Voltou, voltou. Tá na fonte de novo. Tá muito miado. Tá aqui, tá aqui. Tô ouvindo ele aqui. Ele tava naquele computadorzinho aí, mas não cê tá mirando assim. Dá na fonte, dá na fonte. Farde, vem, vem. Ah, eu só estrei na fonte. Tem que abrir junto, galera. Tem que abrir junto, galera. Tem que abrir aqui, ó. Onde é que ele tá? Tá lá ainda? Tá lá na fonte ainda. Ele tá mirado aí, mano. Você vai colocar a cara e tomar uma bala. Você tem flash, mano. Flash até o cair. Tem 20 segundos, mano. Flash por cima ali, ó. Naquela, né? É isso aí, ó. O pior é que eu ia só straffar pra chamar a atenção dele. É, o cara virou nova presença. Eu ia falar pra gente quebrar a parede ali do corredor, hard. É, devia ter timeado melhor. Mas tudo bem, vambora. Só que daí tu deu a cara e morreu. Mas eu tava em último do time, foi pra primeiro lá. Meu Deus. O que eu me fudeu foi a caldo bomb. Eu fui babando. É, na hora que eu dei o ping lá, eu tava os dois dando bom. Eu não sei nem como é que eu caí ali. Eu acho que eu segurei demais a granada. Eles vão pegar embaixo agora, né? É. Caralho, que entregada, mano. Nossa, que tristeza. Na moral. É, pior que foi muito fácil esse clé. Tipo, moleque, velho. Foi? Ele só ficou mirado numa porta e foi tudo indo de um em um. Não, e a gente foi tudo no miado, né? Ninguém tinha vida ali pra trocar com ele. Eu fui pro cabelo, né? Todo mundo foi pra mim, essa porra. Ele foi matar o patif, minha... Acertou lá atrás. Os 20 de vida que eu tinha foi pra 4. E aí, quer fazer dominar o banheiro e abrir costas deles? Eu vou fazer em cima, guys. Tem dois hard breach, eu vou fazer um em cima e um embaixo. Na dança do tchaco. Tem uma alibi. Faltam 10 segundos. A alibi tá lá naquela salinha do lado da alfândega. 5 segundos. Saiu, volta. Tá lá em. Você encontrou uma bomba. Vai até lá. Vai até lá de novo. Vai até lá de novo. Ah, foi. Foi. Vela que veio na suicida. Foi. Nem sei se tá na range. Tá? Ela tá agachada lá ainda. Calma aí, hard. Eu vou... Olha, aqui é um clone da alibi com um soquinho. Espera aí, hard. Tá aqui, hard. Bem na porta. Será que ela saiu? Eu saiu. Colocando carregadores. Tá nessa linha de vidro. Tá aqui, hard. Acertou o tiro. Tá atrás da escada leste aqui, ó. Na muretinha da escada leste aqui. Subiu a escada. Subiu. Claro que eu subi a escada leste. Ah, nem fudendo, velho. Que ela me desviou desse jeito, mano. Tem outro maluco aqui. Tem mais um avançando aí, hard. Não, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. É o Jagger. Correu, correu. Porra, caralho. Eu não acredito. Peguei, peguei, peguei. Aquela que eu subi a escada leste, eu peguei, hein. Peguei o alibi. É, o que foi a escada leste aqui, pode. Cuidado aí. Subiu pra onde, hard? O Jagger, porra aqui. O Jagger tava na... Ai, mor... Não, pera. Tá alfonega, alfonega. Corri. Tá sem reforço aqui, hard. Vem aqui, vem aqui. O moleque tá nele no bomb. Não tá, não. Planta aí, Andres. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Em cima. Aliados eliminaram as nossas inimigas. Arriba. É, velho, pai, eu uso quando eu quero jogar na gringa, mano. Quando eu quero jogar na gringa com o Rainbow, eu uso ele. Um que eu tô usando também é o Ping Perfect. Ping Perfect é bem legal, funciona bem. Quando existe lag e falha, eu vou Ping Perfect. O dia? O dia é 14, né? Já é... Já é semana que eu volto o BR-6, né? É, sábado. Sábado volta. Sábado-feira. Sábado-feira, velho. Sábadeira. Melhor dia da semana, o sábado-feira. Alguém que tem saldo? BR-6. Bricks? O Bricks. Bricks. Brisses. É isso. Arriba! Boa tarde, Delphine. Lago Garagia. E a caveirinha, velho? Ah, a caveirinha jogar aqui tá foda, porque os caras estão sempre de olho nas rotações, né, mano? 20 ranked. Casualzinho, dá pra brincar de caveira aqui. Eles não pegaram em cima, não. E complica um pouco. Banheiro, será? Será que eles não viram que é o overtime? Opa. É banheiro, mano. É que o banheiro não é ruim também, não. Não é ruim. Ai, caralho. Deu um drone pros caras. Tem um mouse aí, hein, guys? Inserção em 10 segundos. Pode ir a play oficina? Inserção em 5 segundos. Pode ser. É banheiro? É, vamos abrir a oficina então. É banheiro. Encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Quem tem de hard bridge? Tem o termais. Termais que não pode morrer nem fudendo, hein, mano. É você, Felipe, caralho. Pelo amor de Deus. Ah, ele pegou meu drone. Tem kite. O FPLays tá dentro, hein. O FPLays acelerou a play aqui. É. Eu tô jogando aqui, não tem ninguém, mano. Pode entrar aí. Voltei. Fih, pelo amor de Deus, vem aqui pra estourar, mas não, você não pode morrer. Só você de hard bridge. Tá, por onde que vocês entraram? Estamos dentro já aqui. Principal. Estamos no principal, é. O Fandega tem um. Tem um maluco, olha no ping, no ping 2. Ping 2. Correu, correu pro fundo. Cuidado. Ping 2. Tá no ping 2. Tá se movimentando. Tá aqui, ó. Avançou, avançou. Abri vocês. Boa, é o mod dele mesmo, tá? Achou, choque. Ele veio dentro do bombe. Eu vou marcar costas, mano. Cara especial, mantém a distância. Bombe aberto. Vamos dronar bombe, segura aí. Vocês acharam a bomba. Tem o cara aqui no pinga. Atrás do escudo, atrás do escudo. Levei um que tava no escudo. Caralho, time, é isso? É isso. E nós ia pegar em cima, né? Isso, fala em brasileiro. Nem bem e falem mal, mas falem de mim. Caralho, entendi, hein? De onde você puxa essa aí? Eu conheço as recocadas. Que me ofendeu. Vamos de cair com o bandit? Com o bandit? Tudo junto? Misturado? Uma cara de jogar o bagulho vai ganhar quem as bombas. Uma câmera ativada aqui. Estamos protegendo. Dispositivo ativado. A área da bomba foi comprometida. Eu vou colocar o choque lá atrás. Aí eu tento queimar aí na frente. Os caras... Aumentando as defesas. Magnete pronto. Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para ação hostil. Meme, chat. Fala em brasileiro é meme. Pelo amor de deus Olha o choque Oh a rush em Rush S Cuidado pra ele parar no rush Tem cara em baixo aqui Um drone de choque Peguei as granadas em baixo de hard Quebraram o chão aqui Da moreta Tem um Tem dois no PC Cuidado pixel de bala Que eles fazem pixel de sopa Otário Matei em termite defesa até aqui Troca de carregador Troca de carregador Tá Me miou muito mano E eu também miou muito ela Ela ta no ping 3 Avançando porta batif Avançando porta aqui com batif Boa tu voa O cara não ta Miada Se ela entrar tem cal Drone fui dronada Pc 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 Cuidado aqui guys Androu dentro do bom Acho que tem janela Como você não tem ninguém não Batif Entrou aqui do meu lado Entrou o bombe Boa 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 Não manda uma porta Boa Ash porta Ash porta Qual a porta? No pipi Tem alguém no pipi Estava dois aqui atrás Ash entrou no bombe Ash entrou Tweet entrou Lá no fundo Trás do bombe A Cuidado Ela ta plantando Ela ta plantando Trás do bombe E o outro O outro ta na fonte A Ash dentro E a Twitch na fonte aqui no ping 3 Bem no cantinho aqui ó Quebrou a câmera Ah a Ash abriu pra direita Ah tem drone aqui Só pode ser por aí Tem um na fonte Um com o lado na fronte Ou na sua direita E essa Ash entrou A direita Não Ta no outro bombe Ela passou aqui Ta abrindo a porta Caralho Não consegui virar Por que? Mano Eu não sei Mas você acertou um tiro nela ainda Eu tentei Eu tentei dar a DS Não foi mano E você puxou outra arma Você puxou pistola Não E acabou a bala Acabou a bala Caralho Deixa eu ver no delay da live Não Aqui você só ficou dando hipfire e puxou outra arma Eu dei 4 Ah eu tinha 7 balas só mano Ah por isso que ele puxou Foi meus últimos 7 balas Foi boa Foi boa Mas só concentrar nesse ataque mano O que que eles vão pegar em cima né Pode ser em cima ou em baixo Eles perderam tudo Moleque mentido né mano Patife Quanto tempo você e o Driss se conhecem? Caralho velho Eu lembro daquele dia no pré escola mano Lembra Driss na escola? Não ta ao vivo né? Ta ao vivo? Ta ao vivo? Fala se porra não Ai caralho É verdade É Pô faz uns anos aí Um dia eu entrei no canal dele e falei Caralho esse menino parece ser muito legal Aí eu mandei uma mensagem Ele disse vamo gravar comigo Aí ele me ignorou Aí um dia meu melhor amigo funk me apresentou pra ele Aí um dia o Patife bateu 1 milhão de inscritos Aí eu falei Opa agora ta na hora de a gente gravar Agora é a hora Parece mentira mas é verdade E aí eu como na época eu era inocente Olha aí ali que esse é meu amigo de verdade Fique alerta seu drone localizou uma bomba Parece verdade e é Mano tem cara por baixo eu acho Vá até a localização da bomba e desatia Eu vou pentear a costas deles aí Tem alguém em pc? Tem drone agora Tem drone eu vou dronar Refoldo meus carregadores Com isso? Aqui eu tô muito pulso A janela pc tá aberta Descansa, não vejo ninguém Quadrado PC agora Quadrado PC Ninguém A sala da mina tá totalmente aberta PC não tem ninguém guys Saiam! Lança nele! Achei meu drone aqui na varanda nova aqui O que está a situação aí? Daí eu tirei o choque da esquerda O outro choque está aqui Está aqui em cima, tem escudo Pegou o outro choque Fora, dispara os tífonos! Está tudo aberto aqui Ah, olha o strafe que ele me deu Deixa nem a mira na porta O cara está ali na mira Atrás do escudo tem um, Drizze Atrás do bomb agora Peguei o caí de Tem mais um abrindo nele Onde é isso? Onde tem um, guys? Tem dois aqui Ah mano, olha os prefire que eu tomo Que eu nem vejo o cara Mano Tudo contigo, Fatih Tem um aqui comigo, mano Ponte Fih, se você vier pela porta aqui do bomba que eu estou Você pega o cara porque ele está focado em mim aqui, mano Peguei Eu estou me desmeado, mano Cadê a leste? No corredor, no corredor, Felipe Passou Passou a fonte, mano Passou um pouco para dentro do bombe A Fatih, Fatih saiu daqui Não, foi, 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 foi Ele rotacionou para a fonte, segura aí Eu vou forçar o plant aqui daí Vamos, 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 está indo aí, rapidão, segura Tem dois segundos Fui, fui camerado Fuck Eu acho que ele vai parar aí, mano Tem um caí quadro e você na esquerda Tem mais um na esquerda Ah, matei um e o outro foi do outro Vai, 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 pode plantar, pode plantar Foi com outro bomba Foi com outro bomba Foi com outro bomba Equipe aliada volta em combate O C4, velho Era os dois, mano Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus, velho O DMD-10 Puta que pariu E a gente só perdeu porque a gente entregou aquele round de merda lá, mano Desgraça Foi o jogo, bosta Foi, mano E gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos episódios da nossa MD-10 É nóis, tamo junto, só vamo!